Oi, tudo bom aí? Tudo bom aqui? Bom, gente, eu tô aí... Hoje é que dia? Hoje é quarta? Três dias sem postar vídeo pra vocês, né? Mas... Final de semana eu recebi visita, meu irmão veio aqui e tudo. E aí a gente fez bastante coisa, foi muito legal, mas aí eu não gravei nada lá, não consegui gravar nenhum vídeo extra pra vocês. E aí foi bem corrido esses três dias pra mim, então eu não consegui gravar, não tinha nenhum vídeo gravado assim pronto pra editar e soltar pra vocês. Então foi bem corridinho pra mim, então por isso que eu não consegui liberar vídeo. Então, eu vim avisar vocês. O Henrique tá aqui. Fala, oi filho, você tá de bonezinho? Você tá de bonezinho? Que a titia te deu? É bonezinho? É bonezinho, filho? E... Pra quem assistiu o vídeo lá da dieta e quem acompanha no Instagram, que é daianesantos22, eu sempre deixo minhas redes sociais no final do vídeo. E... Eu postei lá o meu peso, se você não viu, me segue lá no Instagram, que eu postei o meu peso, o quanto eu já perdi naquela semana de dieta. E... Final de semana, parente em casa. A gente foi pra casa da minha prima comer. Então, eu não consegui... Vou colocar pra vocês aqui. Eu não consegui... Manter a dieta certinha, sabe? É bem difícil, né? Mas também, tipo assim, sabe? Eu não... Pra não ficar aquela luz. Mas, tipo assim... Eu não vou ficar chata também. Ah, eu não vou comer porque tô de dieta. Ah, eu não vou comer. Não, eu não quero, tô de dieta. Não, né? Mas... Assim, eu comi, né? Além do que eu poderia comer. Comi bolo de fubá cremoso. Comi bolo de milho. Chupei sorvete. Refrigerante eu não comi. Não comi. Refrigerante eu não bebi. Eu consegui segurar. Mas aí, no sábado, a gente comeu churrasquinho. Então, que é proteína. Então, tá beleza. Mas eu comi um pão com vinagrete lá. Porque eu não aguento, né? Mas refrigerante eu não bebi. E... E à noite a gente foi jantar. Não lembro o que a gente jantou. Mas eu não comi arroz também. Só comi carne, salada, né? E aí... Mas, sabe? Foi o final de semana, assim... Bastante gordice. Bastante tudo. Mas... Eu não subi do peso. Eu consegui manter aquele peso. Tipo, eu não baixei. Mas também não subi. Sabe? Então, tá bom. Então, não perdi. Tipo, não perdi, sabe? Não foi aquela semana perdida. Ah, eu voltei tudo que era. Não. Fiquei estacionada ali naquele peso. Que eu postei foto lá no Instagram dos dois pesos. De quanto eu já perdi. Então, agora essa semana eu tô firme de novo. Vocês falam pra eu postar, pra eu gravar o que eu tô comendo. Mas eu sou assim. Eu não enjoo, sabe? Pra comer. Então, o que eu tô comendo? De manhã é o ovo cozido. Cozido mesmo. Não faço nem omelete, nem nada. É cozido mesmo. Como dois ovos cozidos de manhã. E na hora do almoço eu como carne e salada. Ou frango e salada. É isso que eu tô comendo. E durante a tarde... E beber muita, muita água, né? Durante a tarde. E a minha última refeição é seis horas da tarde. Então, depois das seis eu não como mais nada. Só... Talvez se eu sentir um pouco de fome. Porque é difícil eu sentir. Porque como eu bebo muita água. A barriga saceia, sabe? Mas se eu sentir um pouquinho de fome assim. Eu bebo um leite quente à noite. Assim, que daí dá saciedade, sabe? Mas... Tá tranquilo. Enquanto a isso, tá tranquilo. Aqui seu brinquedo, filho. Filha. Ó. Então, vamos ver essa semana. Quanto que eu vou conseguir perder. Se eu vou conseguir perder alguma coisa. Me perguntaram se eu tô fazendo exercício. Eu ainda não consegui me organizar em fazer o exercício. E ainda mais que eu tô liberando vídeo todo dia. Então, um tempinho que eu tenho. Que o Henrique tá dormindo. Que o Henrique tá quietinho. Eu tô editando vídeo pra poder postar. Então, eu ainda não consegui me organizar com isso, sabe? Mas... Eu quero sim fazer algum exercício. Fazer alguma coisa, né? Por enquanto, meu exercício é só o Henrique mesmo. Mas... Eu acho que eu preciso... Sei lá. Colocar alguma dança aqui no notebook. É... E dançar. Alguma coisa eu preciso fazer. Então, é isso, gente. Foi esse o meu resumo do final de semana. Desses dias. Hoje eu ia levar o Henrique pra tomar vacina. Mas... Estão em greve aqui. O Ministério Público tá em greve. Então, eu vou ter que esperar. Eu vou ter que estar ligando lá todos os dias pra ver se eu consigo. Eu postei lá. Eu postei lá no Instagram da capa da cardeneta de vacina do Henrique. Se você não me segue, gente. Me segue lá. Que tem bastante coisa que eu posto. Que eu comprei. Olha que linda, gente. Foi R$25,00. Super barato, eu achei. E é um trabalho, assim... Muito, muito lindo, sabe? É bordado, né? É um trabalho bordado muito lindo. E... Tava ficando tudo estragado, sabe? Porque fica dentro... É... Coloca dentro de uma bolsa. Coloca dentro de outra bolsa. E aí, vai querendo ou não, vai estragando a capa, né? É... Vai estragando a capa da cardeneta. Então... Eu pedi pra moça fazer pra mim. E agora tá protegida. Porque se continuasse daquele jeito lá, por mais que a gente tenha cuidado, sabe? Não dá. Quando ele tivesse um ano, não ia ter mais carteirinha de vacina. Carteirinha de vacina já ia ter ido pro Beleléu. Então, eu escolhi essa. Achei tão linda. E aí, ela... Nossa, linda. E agora tá protegida. Então... Ah, e outra coisa que eu falei lá no Instagram. A minha pulseira, gente. Eu tinha uma pulseira da Vivara. E esse vídeo, gente. Vai ser só a gente conversando. Meio conversando com vocês. Explicando algumas coisinhas que... Porque, às vezes, como eu gravo vídeo todo dia, vocês são como se fossem minhas amigas mesmo, né? Então, eu tô aqui, tô fazendo alguma coisa aqui em casa. Eu quero contar, quero falar pra vocês. Eu pego o celular e gravo, sabe? Não vou esperar pra fazer um vídeo específico daquilo pra eu falar. Porque é muita coisa que, às vezes, eu quero falar e acabo esquecendo. Então, se ficar meio confuso, assim, que tem gente que não gosta, assim, de vídeo, assim, com vários assuntos num vídeo. Mas é isso, sabe? É meu dia a dia. É como se vocês fossem minhas amigas mesmo. Quando a gente tá com amiga, a gente não fala de mil e um assuntos. Então, é tipo assim. Então, espero que... Aí vocês me deixem aqui nos comentários. Se vocês gostam, assim, que eu vou falando as novidades, falando as coisas e tal, e tal, e tal. Ou não. Ou se fica chato, se fica cansativo. Se vocês querem que eu fale um vídeo só desse assunto, outro vídeo só desse assunto. Mesmo sendo, assim, meio descontraído. Então, o que eu ia falar? Eu tenho uma pulseira da Vivara, né? Que eu ganhei ela, nossa, faz acho que uns dois ou três anos que eu ganhei do meu marido. E uma vez eu fui na piscina com ela e ela ficou preta, 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 preta. Eu postei foto lá no Instagram. Se você não viu, vai lá ver pra você ver como que ela tava. Horrível. Gente, quase que eu joguei essa pulseira fora. Sério. Quando eu lembro, me dá até um desespero de pensar que se eu poderia ter jogado ela fora. Quase que eu joguei essa pulseira fora. Pensei, estragou, né? Minha pulseira, não tem jeito mais, já era. Mas aí deixei jogada ali dentro da gaveta e tal. E aí esses dias o Facebook me deu uma recordação e eu vi ela. E aí eu fiquei, ai, que saudade da minha pulseira, eu queria tanto usar. E peguei ela e postei foto lá no Instagram perguntando se alguém sabia o que eu poderia fazer pra ela voltar, né? O brilho dela. E aí muita gente me deu a dica de pasta de dente, de bicarbonato, me deram um monte de dica lá. Mas aí a pasta de dente era o que eu tinha aqui na hora. E aí eu limpei ela e ela ficou perfeita. Eu não tenho muitos charms, né? Eu só tenho um, dois, três, quatro só. E também depois que ela ficou preta, eu não comprei mais porque eu pensei que eu ia... Que eu ia... não ia usar mais, né? Então, mas eu vou ver se eu consigo comprar mais. Então eu tenho esse aqui, ó, que é de shopping. Esse vermelhinho. Esse é quando eu trabalhava no shopping, então eu vivia no shopping. Aí eu comprei. Esse aqui que é... não é nada, é só um negocinho que tem com os strass. Esse aqui foi o primeiro que eu comprei. Que é... simboliza ele e meu marido, né? Dois corações e a coroinha. Então são só esses que eu tenho. Mas eu pretendo comprar mais. Mas agora eu uso ela 24 horas por dia. Ela não ficou mais preta, ó. É por causa do cloro mesmo que ela tinha ficado preta. Então... Tô super feliz. Então, gente. Então tá. Então é isso. Esse vídeo foi isso. Que eu queria falar pra vocês. Por que que eu não postei os vídeos. O que aconteceu no final de semana, da minha dieta. Né, filho? E agora eu vou ficar aqui com o Henrique. Pra gente brincar. E amanhã provavelmente eu gravo algum vlog pra vocês. É... E logo a minha mãe tá aí. Daqui uns dias minha mãe chega. Eu não vejo a hora. Então vai ser legal. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa por esse vídeo ter ficado um pouco confuso. Mas eu queria conversar com vocês. Tá bom? Tava com saudade. Eu não rendo saudade. Eu fiquei desesperada. Quando eu vi que não ia dar pra postar vídeo. Na segunda. Não consegui na terça. Não consegui na quarta. Mas respirei. Porque é um vício, né? Quando você começa a postar vídeo. É um vício. Você não quer parar. Você quer postar, 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 postar. Porque é muito bom. Muito gostoso. Então... Eu fiquei meio assim, meio desesperada. Porque eu não consegui postar pra vocês. Mas... Calma. Não faz mal. A gente recupera. Tá bom? Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Deixa eu mostrar o bebê pra vocês. Oi. E esse chapéuzinho de lado aí? Como você fez isso? Hã? Como que você conseguiu? Gente, o Henrique tá babando muito. Muito, 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 muito mesmo. É isso, gente. Fala tchau, filho. Aí, ó. Tá vendo como ele tá babando, ó? Você tá muito babão, menino. Você tá muito babão, galhoto. Ai, que coisa mais linda. Só falece as bocês desse neném. Só dá pra ver as bocês desse neném. Só dá pra ver essas bocês sagotosas. Ai, mamãe. Ai, mamãe, mamãe, mamãe.